Olá, como essa audiência repercutiu, uma audiência reveladora, que além de repercutir tudo que está repercutindo em todos os canais e portais e redes de televisão, mas também essa audiência tem sido reveladora. Por que reveladora? Porque não bastava somente uma audiência. A audiência serviu também para desmascarar, ou até mesmo, revelar aquilo que está para acontecer. E é desse jeito que eu vejo as coisas. Por exemplo, muita gente vai dizer que não ouve, mas eu acabei vendo que ouve. É a única vez que eu vejo a flor Delis chorar, parece que de verdade. Parece, Salmo, que de verdade. Também nessa audiência você viu a Flor Delis pedir silêncio. Silêncio para quê? O que é que não pode ser revelado nesta audiência? Mas nessa audiência também, foi uma audiência que a segurança de Flor Delis ofereceu o risco. Na verdade, rolou aí uma ameaça. Ameaça para mais essa testemunha, uma das testemunhas importantíssima para esse caso. Nós estamos falando desse doutor, doutor Ângelo Máximo, que é uma peça fundamental que já estão tentando apagar. Mas antes de dar sequência aqui, eu quero já convidar vocês para a gente levantar uma campanha para esse camarada aqui. Mas primeiro, deixa eu pedir você para chegar e deixar o seu like. Seu like é importante para apoiar aqui o canal. Se inscreva, você que não é inscrito. Aproveita agora que eu estou dando tempo para você se inscrever, deixar o seu like e dar uma olhadinha aqui, aqui e ver se o sino da notificação está ativo, que é para a moda, você não perder nenhuma matéria aqui no canal. Uma pergunta que eu sempre faço, de que lugar do Brasil e do mundo você me acompanha? De olho nos fatos, Brasil. Olha só, na audiência de instrução e julgamento da Flor Delis, uma audiência que revelou muita coisa. Nessa audiência é uma audiência de acusação. Ou melhor, é uma audiência que são ouvidas as testemunhas de acusações e as testemunhas de defesa. Porque o Alisson não tem muita coisa para defender, não. Mas de acusação tem muita coisa. Até porque os Alisson 8 mil páginas, 8 mil páginas só nos autos que aponta a Flor Delis como mandante desse caso que você já sabe. Agora, como se não bastasse tanta coisa, mas tanta coisa que já aconteceu, agora mais essa. Os seguranças de Flor Delis, na audiência, eles fizeram um gesto, um gesto que eu não posso fazer aqui na plataforma, você entende o que é isso aqui? Só o biquinho aqui, ó. Para o doutor Ângelo Máximo. Será o doutor Ângelo Máximo a próxima vítima? Será o doutor Ângelo Máximo agora, aquilo que nós chamamos, querem também cancelar o CPF do doutor Ângelo Máximo. Ora, quem é esse doutor que eu quero bater palma para ele? Quem é esse doutor Ângelo Máximo? Representante legal, o doutor da família de Anderson do Carmo. Quem é a família de Anderson do Carmo que morreu? Anderson do Carmo, morreu a mãe, morreu a irmã, a Michelle do Carmo, e morreu a mãe de Anderson do Carmo. Não tem ninguém. Não vejam, dizem que tem o pai do Anderson do Carmo, mas esse não tem voz, não ouvimos falar dele quase. Até porque não ouvimos falar mais quase de ninguém da família Anderson do Carmo, porque a família de Anderson do Carmo não foi muito bem vista pela família de Flor de Lisboa. Por isso eles estão meio que meio receosos, não podem falar muita coisa, não podem vir a público ser uma doutor. Só que tem alguém, alguém que bota a cara para representar a família de Anderson do Carmo. alguém que vem a público e estraxa mesmo. Inclusive esse alguém prestou vários depoimentos. Inclusive na audiência de acusação, inclusive o doutor Máximo que eu quero chamar assim pelo sobremano forte sobrenome de guerreiro que é, que esse camarada é um guerreiro Fala-se muito... Gente, só para vocês terem uma ideia Já peço a vocês para subir like aí. Sobe like Brasil Ajuda com... Compartilha para três, para quatro Vamos a partir de agora levantar... Nós precisamos... Os colegas de YouTube aí Tenho certeza que alguém pode me assistir? Se vocês compartilhar Vamos levantar uma hashtag aqui Uma hashtag aqui Protejam o doutor Ângelo Máximo Hashtag... Vamos levantar aqui Hashtag... Protejam o doutor Ângelo Máximo Que é isso que esse doutor precisa De proteção O doutor precisa de ajuda Segura aí que eu vou dar alguns detalhes sobre ele Segura aí, não sai não, não sai não Mas vem cá Só para vocês terem uma ideia Quem são as testemunhas de acusação A saber Doutora Bárbara Lomba Que ó... Abriu... Abriu o verbo Além de tudo que nós já sabemos que estão nos altos Que estão... Que existe aí Provas científicas Que apontam o Flor de Lis A doutora Bárbara Lomba Ela veio a público Está no Extra Está em alguns principais portais Inclusive foi um dos vídeos que eu trouxe aqui Nas últimas 48 horas E graças a Deus vocês subiram lá E compartilharam E os vídeos estão subindo Só que tem um porém Ela disse que... Flor de Lis Disse o que? Que tudo que falam contra ela são falácias Que são... Fake Testemunhas que não tem nome Nome? Bárbara Lomba é testemunha Além de ser doutora responsável pelo caso É testemunha de acusação contra Flor de Lis Eu vou dar algumas informações para vocês Peço a vocês para ficar até o final Não passe o vídeo Não pula o vídeo não Se diga nisso Ah, como diz aí no Rio de Janeiro Pega a visão Doutora Bárbara Lomba Ela é uma doutora Que é inconceituadíssima Além de tudo Ela é Uma das principais responsáveis Para o caso chegar aonde chegou E ela vem na cara de Flor de Lis Diante da juíza doutora Neares Carvalho Arce Ela falou Lá não era só Flor de Lis Que fala na frente Que é testemunha de acusação Fala na cara A Flor de Lis Ela não é A Flor de Lis Ela falou na cara de Flor de Lis A Flor de Lis não é só Ela não fazia só sexo com Anderson do Carvalho Segundo a doutora Bárbara Lomba Deputada não Delegada Bárbara Lomba Doutora delegada Bárbara Lomba Ela falou Anderson do Carvalho não fazia só sexo com Flor de Lis Flor de Lis Por sua vez não fazia só sexo com Anderson do Carvalho Ali todo mundo fazia sexo Rolava aquele famoso bacanão É lamentável falar isso aqui Mas rolava o bacanão gosca Eu queria ver qual foi a cara que a Flor de Lis fez Qual foi a cara que a Flor de Lis fez Quando a doutora Ela rajou o verbo Eu queria ver Aí Qual foi a cara que ela fez Quando a doutora Bárbara Lomba Diz que Ela não fazia sexo só com Anderson Nem o nosso cara fazia sexo com ela Testemunha de acusação Doutora Bárbara Lomba Testemunha de acusação Isso é muito importante Não foi assim Peguei o caso e larguei Não Não, não quero lá Não quero lá Eu quero lá prestar depoimento Eu quero pra participar E a doutora Bárbara Lomba Com uma das testemunhas de acusação Diz Que Flor de Lis Acontecia tudo isso Já desde quando morava Lá no Jacarezinho Desde que morava no Jacarezinho Já rolava tudo isso Ou seja Reforçando aquele vídeo que eu trouxe Começa errado Vai terminar e sair Começa errado Vai terminar assim Desse jeito aí Desse jeito E é importante lembrar Que a doutora Além de ela ser Responsável Por Com esse profissionalismo Todo Responsável Por esse caso Chegar até onde chegou Ela ainda teve a coragem De dizer Doutora Bárbara Lomba Ainda teve a coragem De dizer Que A Flor de Lis Ela sabia de tudo Sabia de tudo Sabia de tudo Aí como se não bastasse Brasil Como se não bastasse No dia dessa audiência O dia dessa audiência Ameaçaram O doutor Né O doutor aí Todo mundo já sabe Doutor Esse camarada aí Pra cá Isso Brasil Esse camarada aí Que Merece Merece O respeito Merece a nossa admiração Profissionalismo Pegou o caso Pegou o caso E tá até o final Ora Lembrando Só pra lembrar Só pra lembrar Só pra lembrar Só pra lembrar Que ele Pegou o caso Quando a mãe E a irmã Ainda era viva Ou seja A mãe de Anderson do Carmo E a irmã Já não tá aqui E nem o Anderson do Carmo Quem é que tá pagando Eu vou até tomar um gole dado Que eu peço a vocês Pra subir like Quem é que tá Pagando Quem é que tá Dando o retorno Olha Pra esse doutor Eu quero acreditar Eu Quero acreditar Que tá fazendo Tá fazendo aqui Só Por justiça Só Só por justiça Um ano e quatro meses Uma família Bancar Esse advogado Diferente Né Aí entra um contraste Dos meus advogados Inclusive Muita gente pergunta Por que Tanto esse advogado Faz carinho Que tanto ele fala No ouvinte Flor Delis Talvez você vai pegar Uma das imagens Que tanto que esse advogado Fala com o Flor Delis Que tanto que eles falam Que tanto que Que tanto que faz carícia Que eu fico até meio desconfiado Não posso falar nada aqui não Que eu fico até meio assim Sabe Eu fico até meio assim É muito carinho Né Muito carinho Olha lá Olha lá de pé Um dos meus advogados Olha aí Um dos meus advogados Destruindo alguém ali Olha lá Tá lá Daqui a pouco vai chegar lá Aí Agora Olha lá Olha lá Agora vai lá Olha lá Cuxa o show agora Num ouvidinho Vai fazer um carinho Olha lá Vai fazer um carinho Aí eu pergunto Brasil Deixa no perfil Aí eu pergunto E o doutor Angelo Máximo Sozinho aí Nesse caso Representando a família Representando a família De Anderson do Carmo Não acredito Que tá tendo uma remuneração Não acredito Porque a família de Anderson do Carmo O único que tinha dinheiro Era ele Quem é que tá bancando Os custos Dos honorários Desse doutor Aí de quebra De quebra De quebra Ainda ele chega na audiência Os seguranças Os meus seguranças De Flor Delis Fizeram um gesto Como quem estivesse Com a arma em punho Esse gesto Eu não posso fazer aqui Mas você sabe O que significa Isso aqui Brasil Ó Fizeram esse gesto Aqui Com esse doutor Como quem diz Você será o próximo Se acontecer Alguma coisa com ela Ó Vamos subir hoje Uma campanha Aqui Hashtag Protejam O doutor Ângelo Máximo Vamos subir Esta campanha Protejam O doutor Ângelo Máximo Sabe por que Porque está correndo risco Correndo risco Seríssimo Se em plena audiência Cá pra nós Brasil Se em plena audiência Que vocês sabem Que aconteceu Que em plena audiência É Aconteceu O que aconteceu Imaginem Imaginem Nos bastidores O que mais pode acontecer Isso Esta ameaça Esta ameaça Foi justamente Nesse dia No dia Do julgamento Da parlamentar No dia Da audiência De instrução E Julgamento Que o doutor Ângelo Máximo Foi ameaçado Por uns Dois Seguranças Estamos ao vivo Peço a vocês Para subir like É muito importante O teu like Você que ainda não é inscrito No canal Por gentileza Alguém me ligando Agora não vou atender Se inscreva no canal Por gentileza E outro detalhe Muito importante Muito importante Verifique se o sinal Notificação Está ativo Se não estiver ativo A ele Compartilha Para 3 Para 4 Pessoas Vamos lançar A hashtag Aqui Oficial Hashtag Protejam O doutor Ângelo Máximo Ele precisa No mínimo No mínimo Uma viatura Brasil Ô produção PM Ô polícia civil Polícia federal De uma viatura 24 horas Medida protetora É isso aí Medidas protetora 24 horas Na porta Desse doutor E acompanhar ele Principalmente Para as audiências Que vai ter muitas De acusação São muitas Dia 27 tem uma próxima Brasil Se tiveram A coragem De Atirar uma bomba Na casa No quintal da casa Da Patroa de Lucas O que dirá Que não podem fazer Se tiveram A coragem De fazer O que fizeram Com Com a patroa De Lucas O que mais Eles não tem Coragem De fazer Lembram Que A patroa De Lucas Ela Ela Prestou alguns Depoimentos Abriu os verbos Falou Que aquela casa Ficava Todo mundo Era uma bagunça Que aquela casa Ficava todo mundo Dormindo até Uma hora da tarde E depois Dormindo até Uma hora da tarde Por que? Por que dormindo Até uma hora da tarde Brasil? Por que dormindo Até uma hora da tarde? No mínimo No mínimo Mas na madrugada Estão fazendo o que? Quem dorme Até uma hora da tarde É porque a madrugada Virou dia E o dia Vira noite Agora detalhe Detalhe Ela ainda fez o seguinte Por favor Tirem esta mulher De Brasília A patroa de Lucas Depois Estou uma bomba Lá Boa Na casa dela Como que ele dizia assim Fica quieto Fica quieto Cala sua boca Eu não sei por que Que essa mulher Não tem Até porque Ela não está Usufruindo desse direito Tá? Isso é um direito De quem De quem está Correndo perigo E principalmente Para quem está Sendo ameaçado Em um caso Muito sério Que é esse caso Deveria Já Deveria Deveria Ela ter sido Submetida A uma As medidas Né De proteção São medidas Cautelares Agora Esse doutor Para quem não sabe Ele é uma peça Fundamental Ele representa a família De Anderson do Carmo É uma peça Chave Para esse caso Não deve Estar Não deve Estar Desguarnecido É uma testemunha De acusação Ele A doutora Babala Lomba É uma testemunha De acusação O delegado Responsável Pelo caso Também é testemunha De acusação Mas eles andam Em viaturas Eles tem pessoas Eles andam armados Delegada pode Delegado pode Fora segurança Onde vai Vai na carro De viatura Colete a prova De bala E tudo mais E o doutor André E o doutor Ângelo Máximo E esse doutor Brasil Sobe Hashtag Proteja Um doutor Ângelo Máximo Vamos subir Até porque Brasil O porquê Que esse doutor Ainda Parabéns Parabéns Para o trabalho Desse doutor Eu acredito Que ele está Nessa causa Por amor E por justiça Por amor E por justiça E também Olha Já foi em vários canais Vários canais de Youtube Já foi Já esteve aí Nos canais Dos colegas de Youtube Inclusive em canais De televisão Se você puxar Não fez Quando é que Muita gente Não fez Ele fez Por que Que esse camarada Ele não está sendo Bem guardado Protegido Sobe aí Brasil Hashtag Protejam O Ângelo O Ângelo Máximo Vamos jogar Vamos jogar Olha Aqui está O meu Twitter É Arroba Voz Profética Oficial Sigam-me lá No meu Twitter E a gente Lá Manda um direct Hashtag Comente Comente Qualquer coisa Minha E manda Hashtag Hashtag Proteja o Ângelo Máximo Ele precisa De segurança Como assim Como assim O doutor Está Desprotegido Como assim Brasil Ele botou a cara Para proteger Uma família Que foi rejeitada Pelo que fica Claro Inclusive Tem uma Tem uma Uma imagem Eu não vou colocar aqui Por causa dos direitos Autorais Tem uma imagem Do velório Da Flordelice Gente Ali revela muita coisa Eu vou trazer uma matéria aqui Vou colocar a imagem bem curtinha Eu vou trazer a matéria aqui Eu vou fazer uma matéria Que velório foi aquele Todo mundo Aparando Uma mulher Que o Brasil Chama de bandida Acho que tem diferença De quem comete crime Para bandido Bandido é bandido Deixa o creto Isso Não quero mexer Não Justiça A gente só pede justiça A gente só quer justiça E outra Todo mundo Amparando a Flordelice Aí a câmera Se volta Para a mãe De Anderson Do Carmo A mulher está lá Acaraciando o filho Enquanto a Flordelice Está distante Enquanto Está se cantando O hino lá No ministério Cidade do Fogo Eu não sei Para que Porque a Bíblia diz Quem está alegre Canta E quem está triste Ora Só aqui Quem está alegre Canta Pegou E quem está triste Chora Essa Raquel A Raquel Prestou um depoimento A Raquel Prestou um depoimento Contra a Flordelice Porque não queria Fazer comida Porque trabalhava E a Flordelice Montou um recado Para a Raquel Não preste depoimento Não vai na delegacia Por que a Raquel Não tem que ir à delegacia E alguns portais De notícias Teve acesso Ao depoimento No depoimento A Raquel vai dizer Que no dia Quando o pastor Todos ficaram sabendo Que Quando o pastor Antes Foi assassinado Que todo mundo Ficaram sabendo Que ele morreu Festejaram Houve festa Se alegraram Como que Ele morreu Ele morreu É por isso Que eu digo Quem está alegre Por que que no velório No velório Eu não vi isso No velório Eu não vi A câmera vai dar um zoom No velório Só que é um choro Muito rápido Eita Eita No velório No velório Eu não vi isso O meu filho Brasil O meu filho Tem Vai fazer 10 anos Ele falou o seguinte Pai Ele me chamou Puxou pela cabeça Aquela coisa de criança Pai Pai Eu estou falando Pai E eu distraído Contra o assunto Inclusive tratando Na matéria Pai Essa mulher Não está chorando Não Estava sendo Na reportagem Ela não está chorando Não Pai Pai Ela não está chorando Não Meu filho Uma criança E aí Brasil E aí Brasil Vamos subir a hashtag Proteja o Ângelo Máximo Proteja o Ângelo Máximo Proteja o Ângelo Máximo Vamos subir a hashtag Medidas protetoras Esse doutor Merece Segurança Quem teve a coragem Quem teve a coragem De assassinar o próprio marido Por que não Querem também apagar A imagem deste homem Porque esse gesto aqui Todo mundo sabe o que significa E foi segurança De Fondelis Que ameaçou O doutor O Ângelo Máximo É muito sério Eu estou gravando Esse vídeo Hoje Ao vivo Aqui pra vocês Mas você que está assistindo Posteriormente Justamente Nessa segunda-feira O doutor Ele foi até a delegacia Prestar depoimento Por que? Será que a Será que vai ser necessário Alguma coisa acontecer Para que Aqueles que são ameaçados Aqueles que são Que são Vítimas Porque pra mim Ele já passa a ser vítima Vítima de ameaça Sobe a hashtag Proteja o Ângelo Máximo Peça aos colegas Youtubers Peça a todos Que façam alguma coisa Vamos fazer uma matéria especial Por isso que eu estou aqui Pra fazer uma matéria especial Porque esse homem Corre risco de vida Corre um risco seríssimo De vida E quem E quem Está jurando É essa quadrilha aí Todos envolvidos Todos Todos Sem exceção Todos Claro que tem alguns Que não tem nada a ver com isso Alguns nomes Que a gente não pode nem ficar falando Aqui não tem nada a ver com isso Mas Os que estão aí Nessa audiência Todos Todos E Pra chegar ao ponto De ameaçar o doutor É porque ele está incomodando Se está incomodando Eles se sentem incomodados E se sentem incomodados Assim como foram incomodados Com o antes do cabo Estão incomodados também Com o doutor É isso aí Então Nada mais do que justo Que a gente levantar Essa campanha aqui Em prova A vida desse homem E eu peço a vocês Pra compartilhar Pra três Pra quatro pessoas Um recado rápido Tá Pra vocês É Aqui no link Na descrição do vídeo Tem um link Na descrição do vídeo Tem um link É Da Central Gospel Aqui na descrição do vídeo Não é no bate-papo Na descrição do vídeo Você quer comprar livros Bíblias Bíblias de estudo Você quer presentear alguém Dê conhecimento de presente Tá Parcelar pra tudo Pra quantas vezes você quiser E entregue em todo lugar do Brasil E tem um outro link Pra você que quer Ser um consultor Representante da Central Gospel Trabalhar com Bíblia Montar uma mini livraria na igreja Ou até mesmo você que é itinerante Você que prega Você que canta Aonde você for Levar o seu material de apoio Tá É Simplesmente Você ser dono de uma franquia Até você que quer trabalhar Quer ter uma renda Até viver dessa renda Eu tenho certeza que é um lucro Muito bom Um plano de carreira Muito ótimo Inclusive 40% de lucro Pra cada venda E tem um detalhe E tem um detalhe Pra você Ter direito A essa franquia Só fazer um investimento mínimo É um investimento mínimo mesmo Tá No mínimo 3, 4 bilhões Que você comprar Você já passa a ser Dono dessa franquia E você passa a ter uma empresa É muito sério Então tem um link aqui E tem um link de whatsapp Que vai direto Para o executivo Da Central Gospel Que é parceiro do canal E esse executivo Que também Pode te dar maiores informações E cadastrar você Somente assim Lembrando que a Central Gospel Não vai ter mais loja física No Brasil Somente os consultores Então faça parte dessa equipe Eu tenho certeza que você Vai se dar muito bem Siga-me no meu Instagram E vamos lançar essa hashtag Proteja o Ângelo Máximo Inclusive também Siga-me no Instagram Nas minhas redes sociais Seja membro do canal Apoie esse canal Muito obrigado por tudo Brasil Fica aqui a nossa dica Hashtag Proteja o Ângelo Máximo Até a próxima